Bem amigos do YouTube estamos aqui para mais um vídeo e como anteriormente eu expliquei como a gente assinar o EA Play agora eu vou ensinar como cancelar o EA Play no PS4 porque cancelar o EA Play se você queria usar só um mês ou você não gostou você pode cancelar para você não ser cobrado na fatura todo mês lembrando que quando você assina o EA Play geralmente você coloca um cartão de crédito então ele te libera para você ser cobrado todo mês então se você não quiser ser cobrado todo mês você pode cancelar no meu caso eu estou cancelando porque futuramente vou colocar assinatura anual né só queria testar aqui e ver como que funciona mas depois eu vou colocar uma assinatura anual então a gente vai para cancelar a gente vai em configurações é muito simples tá pessoal muito simples a gente vai em gerenciamento de conta que essa opção aqui e aqui tem informações da conta chega de informações da conta você vai ter aqui ó uma opção assinaturas da playstation do playstation assinaturas do playstation na internet estava mostrando que aqui na lista de serviços mas eu não encontrei eu encontrei aqui em assinaturas do playstation clicando aqui EA Play então vamos clicar e aí você tem a opção desativar renovação automática então aqui já mostra ó inicia 18 de agosto expira em 18 de setembro e a renovação se acontece em 18 de setembro lembrando se você assinou hoje e você já quiser cancelar amanhã pode cancelar porque o a validade da sua assinatura é até de no meu caso aqui né até 18 de setembro então assinatura já vale por um mês independente se no outro dia você cancelou assinatura vale por um mês é bom fazer isso antes para você não ser pego de surpresa de repente passa chega dia 20 de setembro no meu caso e eu esqueci de cancelar e vai ser cobrada a fatura e eu vou ficar com mais um primeiro mês na playstation do EA Play lembrando só mais uma coisa quando eu fiz assinatura para quem viu o outro vídeo foi cobrado o dinheiro que já tinha na minha conta então não foi sacado nada no meu cartão porém a renovação automática está funcionando você vê eu não paguei nada do meu cartão foi pegado na na minha conta mas aqui vai ser cobrado no meu cartão a próxima fatura então vamos lá desativar renovação automática e a renovação automática agora está desativada para EA Play e isso significa que eu perdi a minha assinatura não dia 18 de setembro acaba então eu posso continuar usando EA Play durante todo esse tempo até dia 18 de setembro entendeu então você pode assinar um mês e cancelar já no outro dia e usar aquele mês e ficar tranquilo sabendo que você não vai ser descontado lembrando que continua aqui tá então se você entrar aqui assinatura do playstation de novo EA Play está ali porém não está cobrando e você pode ativar essa renovação automática a hora que você achar necessário então está ok se você gostou do vídeo de um like se inscreva no canal até a próxima tchau